Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, mas rola paixão Adoro esse perigo, é xí demais comigo Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso indefinido ou nada mais Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira juntos E vai saber se um dia seremos nós Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um mundo pra vir nem virar E que bom que eu te reencontrei Porque ele está indo de novo